O evento teve seis lutas preliminares, entre elas a que colocou frente a frente o lutador Tim Amaro e o brasileiro Genival Roque da Silva. Logo no segundo round, a Tim nocauteou o adversário, que levou um cruzado de direita na boca e precisou de atendimento médico. No segundo round, eu sei que eu como... ele baixa a cabeça e eu fazia direto pra ele. Acabou a luta.